Oi gente, Babi Cruz, esposa do Arlindo Cruz, sambista que teve um AVC, se tornou um dos assuntos mais comentados da internet brasileira. Bom, essa semana ela assumiu um namoro com André Caetano, empresário que tem uma pizzaria na favela da Rocinha e muita gente comentou. E eu peço, qual sua opinião? Ela tá certa? Ela diz que Arlindo continua sendo sua prioridade na vida. E quem entrar na vida dela tem que se acostumar com isso. André Caetano, empresário e seu namorado, tinha um perfil fechado no Instagram e agora abriu. Com isso, ele ganhou muitos seguidores. Ela rebateu as críticas na internet que tem recebido e disse que as pessoas talvez não saibam da sua dor, do que ela tá passando. E aí, o que é que você acha? A Babi Cruz tá certa? O marido sofreu um AVC, é irreversível segundo ela. Ela quer continuar vivendo e por isso conseguiu, conquistou um novo namorado. O rapaz tá fazendo muito sucesso na web. O que é que você acha? Curte, comenta, compartilha, blog social. Tchau, tchau.